Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Jesus é fonte de amor Que vem banhar nossa dor Ele é o Filho de Deus, irmão Esse Deus é por nós Quem será contra nós então? Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Ele é infinito de paz Ele é bondoso demais Ele é o Filho de Deus, irmão E se Deus é por nós Quem será contra nós então? Jesus nosso Senhor É o Salvador Jesus nosso Senhor É o Salvador Jesus nosso Senhor É o Salvador Jesus nosso Senhor Jesus nosso Senhor É o Salvador Jesus nosso Senhor É o Salvador É o Salvador Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Só quem tem Jesus no peito Entra no reino de nosso Senhor Só quem tem Jesus no peito Só quem tem Jesus no peito Não tem inveja, ódio, nem rancor Ele é infinito de paz Ele é bondoso demais Ele é o Filho de Deus, irmão E se Deus é por nós Quem será contra nós então? Jesus nosso Senhor É o Salvador Jesus nosso Senhor É o Salvador Jesus nosso Senhor É o Salvador É o Salvador Jesus nosso Senhor É o Salvador Jesus nosso Senhor, meu Salvador Jesus nosso Senhor, meu Salvador Jesus